TÍTULO III. DA DEONTOLOGIA POLICIAL MILITAR. CAPÍTULO I. DAS OBRIGAÇÕES POLICIAIS MILITARES. SEÇÃO I. DOS VALORES POLICIAIS MILITARES. Artigo 37. SÃO VALORES INSTITUCIONAIS. Inciso I. DA ORGANIZAÇÃO. A LINE A. A DIGNIDADE DO HOMEM. A LINE B. A DISCIPLINA. A LINE C. A HIERARQUIA. A LINE D. A CREDIBILIDADE. A LINE I. A ÉTICA. A LINE F. A EFETIVIDADE. A LINE G. A SOLIDARIAIDADE. A LINE H. A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. A LINE I. A DOUTRINA. A LINE J. A TRADIÇÃO. Inciso II. DO PROFISSIONAL. A LINE A. A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA. A LINE B. O ESPÍRITO PROFISSIONAL. A LINE C. A APARÊNCIA PESSOAL. A LINE D. A AUTOESTIMA. A LINE I. O PROFISSIONALISMO. A LINE F. A BRAVURA. A LINE G. A SOLIDARIAIDADE. A LINE H. A DEDICAÇÃO. A ARTIGO 38. SÃO MANIFESTAÇÕES ESSENCIAIS DOS VALORES POLICIAIS MILITARES. INCISO I. O sentimento de servir à sociedade, traduzido pela vontade de cumprir o dever policial militar, e pelo integral devotamento à preservação da ordem pública, e à garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. Inciso II. O civismo e o respeito às tradições históricas Inciso III. A fé na elevada missão da polícia militar Inciso IV. O orgulho do policial militar pela instituição Inciso V. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida Inciso VI. O aprimoramento técnico-profissional Seção II. Da ética policial militar Artigo 39. O sentimento do dever, a dignidade policial militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes da polícia militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis tanto durante o serviço quanto fora dele, com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar Inciso I. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal Inciso II. Exercer com autoridade, eficiência, eficácia, efetividade e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo Inciso III. Respeitar a dignidade da pessoa humana Inciso IV. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes, à exceção das manifestamente ilegais Inciso V. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos, e na apreciação do mérito dos subordinados Inciso VI. Zelar pelo preparo moral, intelectual e físico próprio, e dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum Inciso VII. Praticar a solidariedade, e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação Inciso VIII. Ser discreto em suas atitudes e maneiras e polido em sua linguagem falada e escrita Inciso IX. Abster-se de tratar de matéria sigilosa, de qualquer natureza, fora do âmbito apropriado Inciso X. Cumprir seus deveres de cidadão Inciso XI. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa Inciso XII. Comportar-se educadamente em todas as situações Inciso XIII. Conduzir-se de modo, que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial militar Inciso XIV. Abster-se de fazer uso do posto, ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza, ou para encaminhar negócios particulares, ou de terceiros Inciso XV. Abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas quando A linha A. Em atividade político-partidária A linha B. Em atividade comercial ou industrial A linha C. Para discutir ou provocar discussões pela imprensa, a respeito de assuntos políticos ou policiais militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado A linha D. No exercício de funções de natureza não policiais militares, mesmo oficiais Inciso XVI. Zelar pelo bom conceito da polícia militar Inciso XVII. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público Artigo 40. Ao policial militar da ativa, é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou dela ser sócio, ou participar, exceto como acionista ou cotista, em sociedade anônima, ou por quotas de responsabilidade limitada Parágrafo único. No intuito de aperfeiçoar a prática profissional, é permitido aos oficiais do quadro complementar de oficiais policiais militares, o exercício de sua atividade técnico-profissional no meio civil, desde que compatível com as atribuições do seu cargo, e com o horário de trabalho, respeitadas as limitações constitucionais Parágrafo único.